Uma informação de duplo homicídio, duplo assassinato que foi registrado na madrugada de hoje na comunidade da Quixabeirinha. Dois adolescentes de 17 anos foram executados dentro de casa. Dois adolescentes, ambos com 17 anos, foram executados a tiros na madrugada de hoje em um duplo homicídio na rua Antônio Bandeira da Silva, na comunidade da Quixabeirinha, no bairro Aeroporto 2. Victor Natan Almeida Alves e Richardson Kennedy da Silva Souza foram alvos de uma execução. As duas vítimas foram mortas a tiros de escopeta calibre 12 e pistola .40 no interior da residência. Cerca de três homens chegaram ao local e executaram os dois rapazes. Na madrugada a gente foi assustado pelos senhores que haviam vindo disparo de arma de fuga aqui nessa rua e informou até o numeral da residência. Se levou até o local e a gente deparou com um duplo homicídio. Os elementos mortos nessa residência de número 54, na rua Bandeira da Silva. No local, ninguém soube explicar qual teria sido a motivação da dupla execução. Um familiar de Victor Natan informou à polícia civil que o mesmo já havia sido apreendido. De acordo com a perícia do ITEP, a casa não tinha sinais de arrombamento. Aqui não foi encontrado tanto na porta da frente quanto na de trás, nenhum sinal de arrombamento nas portas. Dentro da casa se encontravam duas vítimas, compatível com a execução, as duas. Foram bastante disparos de tanto .40 como .12 identificados aqui no local. Por favor. Para que tenha呵음. Obrigado.